E aí, nação! Hoje é aniversário do nosso maior amor, 122 anos de Flamengo, e a gente tá aqui na Gávea. É um dia que a gente tira pra comemoração, independente da situação do time atualmente, porque eles vão passar, mas o Flamengo vai ficar, esse escudo vai ficar no nosso peito. Então, a gente tem o direito de comemorar, de abraçar todo mundo, de desejar parabéns por o maior amor da nossa vida. 122 anos de glórias, que venham muitas outras glórias. Mais, 122, 123, muitos anos de Flamengo. E a gente tá aqui na Gávea e a gente vai mostrar tudo que tá rolando pra vocês, de comemoração do aniversário do clube, então continuem assistindo e já vai deixando o like no vídeo, hein? O Flamengo é um grande clube do Brasil, e sempre vai ser, porque o Flamengo é o time que mais tem título, e não tem pra ninguém, Flamengo é Flamengo, essa geração que tá aparecendo agora, não tá vendo o Flamengo ganhar nada, mas esse clube futuramente ele vai explodir aí, e vai tornar-se bicampeão do mundo, porque o Flamengo é uma instituição muito grande, que nunca vai ficar por baixo de ninguém. Essa situação que o grupo tá passando agora, qualquer clube do Brasil passa. Alô, nação! O sofrimento tá acabando, daqui a pouco a barca vai passar lá na Gávea, e aí a gente vai se livrar de alguns aí, mas vamos continuar torcendo, valeu! Quero mandar um beijo pro Flamengão, nosso membro tá aqui na Gávea jogando o futebolzinho dos artistas, um beijo, parabéns, nosso irmão! Então, gente, a gente quis aqui mostrar um pouquinho pra vocês, bem pouquinho mesmo do que foi aqui o dia na Gávea. Teve futebol feminino, teve futebol do Flamaster, teve jogo dos artistas, alguns depoimentos aí, e de dois torcedores ilustres da torcida do Flamengo, então eu espero que vocês tenham gostado. E hoje é um dia só comemorar, gente, comemorar as glórias do Flamengo, esse nosso amor, porque, cara, não é comemorar jogador, não é comemorar ninguém, hoje é comemorar o amor pelo Flamengo, instituição Flamengo, e a gente tá aí passando esse amor adiante, e é isso, cara! E muito obrigada! E muito obrigada! E muito obrigada vocês que ficaram até aqui, deixa o like aí no vídeo e se inscreve, vocês vão ajudar muita gente, e parabéns, Flamengo! Beijo, gente! E muito obrigada! E muito obrigada! E muito obrigada!